A loja Gazin, daqui do bairro Cidade Alta, reabriu as suas portas na manhã desta sexta-feira com grande estilo. A loja, que oferece uma variedade em telefonia, eletrodomésticos e muito mais, agora promete promoções e novidades imperdíveis para os seus clientes. Desde as primeiras horas de horário comercial, uma grande quantidade de pessoas se reuniu em frente ao estabelecimento, ansiosas para conferir as ofertas exclusivas de inauguração. A fachada da loja estava decorada com balões coloridos e uma faixa, criando um clima festivo que contagiou a todos os presentes. O hino nacional foi entoado, a faixa foi cortada e a loja aberta para o público. Ao entrar, os clientes foram recepcionados por funcionários atenciosos e bem treinados, prontos para auxiliar em cada detalhe e garantir uma experiência de compra agradável e eficiente. A loja, novinha em folha, apresenta um layout moderno e organizado, facilitando a localização dos produtos e tornando a vista ainda mais prazerosa. O gerente da loja, Jorge Silva, fala a respeito da reinauguração. Nós estamos com 600 metros de loja para vender o nosso cliente. Antigamente já era pequenininha, 300 metros, tinha pouca opção de sofá, pouca opção de guarda-roupa. E agora não, porque a gente vai chegar aqui e ter um layout novo, 2024, atualizado. Tem um monte de guarda-roupa com parcelamento em 15 vezes, sofá em 15 vezes, geladeira em 15 vezes. E você que já é cliente de Gazin, você já começa a pagar só em agosto. Então você tem que vir aproveitar hoje e amanhã a reinauguração da Gazin da Cidade de Alta. Não tem venda perdida, vem pra cá que hoje nós realizamos o seu sonho junto com a Gazin. Entre as novidades anunciadas, estão descontos para lançamentos em smartphones, televisores de última geração e uma linha completa de eletrodomésticos inteligentes, que prometem transformar a rotina dos consumidores. Clientes que compareceram ao evento elogiaram a iniciativa, como a Elton de Oliveira, aposentado que visitou a loja de Caranova. O que o senhor está achando aqui da loja renovada da Gazin aqui no Cidade de Alta? Muito boa. O senhor já tinha ido na antiga? Tinha, mas faz tempo. O senhor vai levar alguma coisa aqui de hoje já? Hoje não, hoje só estou visitando. O grupo Gazin reafirma seu compromisso com a comunidade local, oferecendo produtos de qualidade, preços competitivos e um atendimento diferenciado. A expectativa é que, com a reabertura, a loja se torne um ponto de referência na região, atraindo cada vez mais consumidores em busca de boas compras e um serviço excepcional.